E aí que nave maluco hein olha que pica top rapaziada show ó oi ó oi ó oi ó oi ó só aquele passando lá em cima mano olha o outro não sei cheirinho aqui ó ele tinha passado de mim não tá valendo E aí rapaziada E aí E aí E aí Amassou daqui com o quadrado aí Obrigado Ah, eu canto. Ah, eu posso... Só alto o lado. Só alto o lado. Não, não, não. Olha aí, rapaziada. Show. Olha aí, ó. Tá pego. É louco, hein? Olha aí, a nave. Você tá maluco, tio. Olha aí, rapaziada. Tá pego mais um aí, ó. Show. Bora. Show. Tirar a moto da rua ali, ó. E é isso aí. Já volta aí. Nossa, que força, hein? Olha aí, rapaziada ali. É maluco, hein? Show. Dá a volta. Top. É louco, hein? A gente vai encontrar um favorável, hein? Olha aí, que bom, rapaziada. É maluco, hein? Porta, hein? Olha, que nave. É maluco, hein? É louco, papai. Segura aí essa nave aí, ó. Top, rapaziada. Olha isso aqui. Que nave. É maluco, rapaziada. Show, hein? É isso aí, rapaziada. Tamanho. Tamanho, rapaziada. Nossa. É uma nave, mano. show mais aí daqui a pouco show show bonito olha o tamanho disso aqui galera aí ó então top top é isso aí o tamanho show hein não quer dizer que eu tô indo ele ver nada aí ó show eu tô com um fera pipa aí rapaziada show Vila Invernada aí ó caramba aqui não vem rapaziada sou rapaziada parabéns pelo clipe aí é isso aí Bora Bora fui aqui ó aí o e 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 vai ter ficado na casa lá, né, vai ter ficado na casa aí, rapaziada, é, vai ter ficado aqui, ó, ficou nas árvores, ó, tá bom, ó, agora que tá vindo outro aqui, ó, aqui, ó, em cima do, ó, em cima do prédio aqui, ó, rapaziada, ó, em cima do prédio aqui, ó, vem aqui, ó, e aí, nossa, que cano, olha isso aqui, mano, ó, o prédio se derrubido, aqui, ó, esse pipa aí, agora, sabe o que eu espero ele aqui, olha isso aqui, rapaziada, vindo aqui, ó, em cima do prédio aqui, ó, olha isso aí, ó, é do pio, deve ser do pio esse pipa aí, vamos esperar ele aqui, ó, olha, o vento tá muito forte, ó, aí, rapaziada, ó, a linha dele vai vir aqui, ó, não pode não? A linha dele tá muito, ó, aqui, ó, falta um yod aqui, mano, a carinha, vê se vai pra lá, ó, que ela vai lá na praça, ó, ela tá chegando pra lá, ó, não vai vir aqui na praça, Ele não perdeu o que ele acaba sendo eschipado Ele está tendo ainda Nossa, está no turno na na frente Está cheio Olha olha Olha, olha então rapaziada eu tava vindo eu tava caindo por aqui esperar ele subir para ver rapaziada agora tá bem longe hein tá louco bem longe esperar ele subir para ver tá muito longe de modo eu podia aqui não me favorar não esperar para ver show já volto rapaziada deixa ele só para ver se ele vai aparecer lá que ele tá aí lá ó galera lá em cima lá no meio da árvore lá então aí saiu show eu tô enroscado rapaziada bora né bora que o ventinho de hoje tá aquele jeito gostosinho hoje rapaziada já volto aí ó o pipa lá em cima da árvore lá em cima da árvore lá já volto aí tá chegando hein chega lá rapaziada ó ninguém ó tá caindo outro verde ali ó ninguém não tem ninguém aqui só eu sozinho só eu aí ó você é louco hein já perdi bastante pipa caiu três ali em cima tem ninguém na chapa ainda ninguém ó o verde caindo lá tá vindo outro aqui ó e sei lá né ó eu tô aí ó show aí que aquela hora cara top tem ó top top que tem rapaziada ó o vento está forte hein é só aquele passando lá em cima mano Oi outro nossa aí rapaziada pipa do Pio aí ó aí Pio mais um céu acabou de me dar um pipa de presente mano tá passando dois lá lotado aí ó nossa olha eu tô vindo aqui ó Nossa bora bora show bora bora que não dá para ficar esperando muito não aí Pio mais um fui E aí o meu Deus do mandão caiu o mandão da mão e fala aqui ó o doido não o meu Deus do mandão passo para dentro do meu Deus doido para dentro não 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 E aí 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 E aqui rapaziada que padeceu muito rápido E aí 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 rapaziada ó é louco em mais um no susto aí ó tudo vandão que é por aqui mano aí ó e aí nossa rapaziada tava atrás do outro lá e o show ia mais um rapaziada no susto em cheirinho aqui ó ele tinha passado de mim show mais um rapaziada top show isso aí bora aí ó que tem a top galera ó tem nome mas é isso aí agora que deve estar vindo mais um pouquinho aí por aí perdido aí show show bora fui oi 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 vai passar em cima do prédio lá vai lá em cima do o prédio ele tá vindo para o lado estrago a linha dele ficou na rua a linha dele tá aí ó aqui ó Boa Rômulo boa Rômulo aí ó o Rômulo fortalecendo bonito aí ó barulzinho tava nada aí ó show rapaziada aí valeu Rômulo e aí rapaziada Bora Rômulo é nóis irmão valeu tamo junto aí Rômulo fortalecendo aí ó tamo junto irmão é nóis aí ó é mano ô era para vocês terem vindo cedo mano caiu um monte de pipa aqui de manhã não tinha ninguém quebra a linha aí para puxar cabeça de vento rapaziada fortalecendo ali ó é isso aí bora 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 aí para o próximo né e aí rapaziada vou tirar a linha daqui ó é isso aí ó o Rômulo monstro lauau rapaziada do Barãozinho aí ó show isso aí bora 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 para o próximo aí rapaziada ajudando aí o Thiago meu ex-amigo virou meu ex-amigo esse cara aqui ó bora 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 fui A minha porta sair já e aí e aí Passou, passou, passou de novo Filho, filho, deu trabalho mas pegamos, rapaziada, apego bonito, você é louco? Olha o que eu vi, aí rapaziada, mais um, show bonito, isso aí, ó, a linha do T passou, aí rapaziada, o Thiago pegou o T, aí ó, show, isso aí, ó, olha o T aí, bora, isso aí, show, show Bora, bora rapaziada, mais um pouquinho, aí ó, bora papai, aí tem a minha bolsa Rapaziada, show pipinha, birrou meu amigo, aí ó, pipinha da hora agora, show, show Aí ó, eu vim não ter o Thiago pegou, que é isso aí, ó, esse aqui veio junto e veio outro ainda, aí ó, show, bora, bora, bora pro próximo Ui 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 o que é E aí o que é E aí o caralho roscou o show bonita pego rapaziada mais um que tem show show nós não valeu hein os juntos aí rapaziada pego mais um aí ó show rapaziada mais um para conta papai é assim que nós gosta show 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 bonito e aí o show aqui na volta e agora para o próximo aí Rascanão Rascanão Rascanão, papai Aê, rapaziada, show, show Isso aí, bora Bora É isso aí, bora Mais um pouquinho de nota aqui Oi, rapaziada Aí, ó, tô com meu amigo Pio aqui, ó Eu pegava tanto pipa dele, rapaziada E não sabia quem era e eu conheço ele, ó Aí, ó, tá me dando Uma pipinha aí, rapaziada Dá show de bola o pipinha dele aí que ele faz E eu pego vários aí com esse carimbinho dele Pio, tamo junto, irmão, obrigado, hein Valeu, tamo juntão, bom divertimento aí, ó Aí, rapaziada, Pio aí, ó Isso aí, irmão, obrigado, hein Show Bora, bora que começou, ó, tá subindo aí Fui